Oi amigos, beleza? Continuando então nossos vídeos de eletrodinâmica, a gente já estudou corrente elétrica e resistência elétrica, dentro das leis de Ohm. Agora a gente vai ter uma aula muito importante, que é a aula dos circuitos elétricos e de seus elementos. Então eu vou te mostrar na prática como isso aparece para a gente, mas como que a gente traduz isso para a física, beleza? Presta muita atenção. Imagine que eu tenho uma lâmpada e eu conecto essa lâmpada com dois fios, eu pego um lado desse fio, geralmente ele aparece assim para a gente, ele aparece com dois fios grudadinhos, tá? Ali eu coloquei um pouco mais separado, mas são aqueles dois fios que vêm grudados. O interruptor, a gente pega só um desses fios e coloca ele ali. No final tem aquela ponta, que é a tomada, né? Essa ponta, ela é só para a gente conseguir enfiar aquela ponta dos fios na tomada, porque quando a gente deixa só no fio, fica mais difícil, apesar de que a gente consegue também, né? E eu coloquei uma pilha aqui, por quê? Em vez de colocar uma tomada? Porque agora a gente está estudando a corrente elétrica contínua. A gente não está estudando corrente elétrica alternada, que é igual a gente tem na tomada. Então, a corrente elétrica contínua tem que ser gerada por uma pilha ou por uma bateria, tá bom? Então, cada elemento desse aqui ganha um nome. O resistor é uma resistência, tá? Então ele vai ter, na verdade, na lâmpada nem pode ser considerado talvez um resistor, porque ela ilumina também. O único exclusivo objetivo do resistor seria aquecer. Mas para a gente ficar mais fácil de visualizar, eu coloquei uma lâmpada. O interruptor é para ligar e desligar, você já sabe. O fio condutor é para conduzir as cargas elétricas, a corrente elétrica. E o gerador é para dar movimento a essas cargas elétricas. Em física, eu traduzo desse jeito. O gerador, que é a pilha ou a bateria, eu faço um risquinho grande e um pequeno. É importante você saber que o risquinho maior é o positivo e o menor é o negativo. Não vai aparecer sempre marcado quem é o positivo e quem é o negativo, mas o maior vai ser o positivo sempre, beleza? Então aqui eu tenho o meu gerador. O meu fio condutor, repare, como aqui eu levei dois juntos, aqui não. Aqui eu estou saindo um para um lado, outro para o outro. Mas dá na mesma, tá bom? Então o meu fio condutor ou meus fios condutores são esses aqui. É importante saber que o fio condutor vai conduzir as cargas elétricas. A corrente vai passar através dele. E aí ele vai fornecer as cargas. A corrente elétrica num gerador, ela sempre passa do menor para o maior. Então ela vai girar aqui, nesse caso, no sentido horário, tá bom? Então ela vai passar aqui do menos para o mais no gerador. O interruptor é para ligar e desligar. Como que eu vou representar isso de uma forma mais simples em física? Eu vou representar cortando o pedaço desse fio e colocando uma espécie de portinha. É uma chave. Uma chave que liga e desliga. Se ela está encostada, quer dizer que o circuito está fechado e funcionando. Se ela está aberta, quer dizer que o circuito está aberto e não está funcionando. Tá bom? E o resistor... Então esse aqui é o interruptor, tá? Desculpa. E o resistor, como que eu vou representar? Vou representar por esse símbolo aqui, ó. Que eu já tinha falado com você. Então esse aqui vai ser o meu resistor, que vai converter energia elétrica em energia térmica. Beleza? Eu vou passar para vocês agora um resumo do que cada um tem de importância e algumas características. Beleza? 3, 2, 1... Então aqui a gente tem um resumo, uma tabela resumindo as funções dos principais elementos. Aqui eu vou colocar as funções deles e também algumas observações importantes. Tá bom? O primeiro elemento que eu quero falar com vocês é o gerador. Ele aparecia lá no nosso circuito com esse símbolo aqui. Lembrando que o lado maior é o lado positivo, o lado menor é o lado negativo, e a corrente elétrica em um gerador, ela sempre passa do menor para o maior, do menos para o mais, dessa forma aqui. A função desse gerador é gerar diferença de potencial, gerar uma DDP. Ele vai pegar alguma energia e transformar em energia elétrica. Numa pilha, por exemplo, vai pegar energia química para transformar em energia elétrica. Aí imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui uma carga, ela percorre o meu circuito, chega no gerador. O gerador eleva o potencial dela, e aí ela vai percorrer aquele fio indo para o menor potencial. O gerador vai pegar de novo e elevar o potencial. Vai naturalmente do maior para o menor potencial. O gerador eleva. Ele vai do maior para o menor. Então a reação química eleva o potencial das cargas, e elas percorrem o fio condutor. Tá bom? Ele vai pegar então alguma energia e transformar em energia elétrica. A unidade de medida dessa DDP, dessa diferença de potencial que é gerada pelo gerador, ela é medida em volts. Mas o que significa volt? Volt significa joule por coulomb. Então 220 volts vai ser o equivalente a você falar que ele está cedendo 220 joules para cada coulomb que passa por ali. Então cada coulomb de cargas que passar por ali vai receber uma energia de 220 joules. O segundo elemento é o fio condutor. Qual que é a função de um fio condutor? Conduzir as cargas. Até aí bem óbvio, né? Repara que ele aparece em todas as situações. Os aparelhos e elementos vão ser todos conectados aos fios condutores. Então eles vão conduzir essas cargas. Só que além disso, eles vão fornecer as cargas. A maior parte das cargas da corrente elétrica são fornecidas pelo próprio fio condutor. Então ele fornece aqui os nossos famosos elétrons livres. Outro elemento muito importante é o interruptor. O interruptor serve para quê? Olha o nome já diz. Eu posso chamar de chave também, tá? O interruptor serve ou para interromper, por isso o nome interruptor, ou para permitir a corrente elétrica que eu coloquei aqui. Se tiver aberto, se ele tiver desse jeito que eu coloquei aqui no desenho, ele não vai ter corrente. Ele não vai permitir a corrente. Ele vai interromper. Porque ele desconectou uma para a outra. É como se ele tivesse cortado o fio. Só que daí para conectar de novo fica fácil. Então aqui, quando ele está aberto, não há corrente elétrica. Agora, se ele estiver fechado, quando eu fechar aqui, ele vai conectar de novo o circuito. Quando eu fechar, então, tem corrente elétrica. Tá bom? Por fim, outro elemento que vai aparecer demais, 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 é o resistor. Ele é representado por esses risquinhos assim. E a função do resistor é provocar o efeito Joule. Basicamente isso. É pegar a energia elétrica que ele está recebendo do gerador. O gerador pegou alguma energia, transformou em elétrica. O resistor vai pegar essa energia elétrica e transformar exclusivamente em energia térmica. Ele vai aquecer. Como num forno elétrico, por exemplo, uma chapinha que a gente já viu nas aulas. A unidade de medida de um resistor, na verdade, da propriedade que o resistor tem de destaque, que é a resistência, é o Ohm. O Ohm é com essa letrinha grega aqui. Ela parece uma ferradurinha. Então, eu vou colocar aqui o nome dessa letra grega é Ohm. Então, o resistor tem uma propriedade muito forte, que é a resistência. Ele está sendo colocado no circuito para oferecer resistência. E a unidade de medida de resistência é o Ohm. Então, geradores, fios condutores, interruptores e resistores. São os principais elementos que a gente vai precisar por agora. Por essa aula era isso. Eu espero muito ter te ajudado. Qualquer coisa, usa essa aula de dicionário, porque ela vai ser muito importante para as próximas. Fica comigo nos próximos vídeos e tudo de bom!